Olá pessoal, estou aqui num lugar realmente maravilhoso, uma energia fantástica e estou aproveitando aqui essa passagem pela Califórnia para gravar alguns vídeos da TV Saúde Quanto. Estou aqui no templo em Sinitas, do grande mestre espiritual Yogananda. Ele foi responsável por ter trazido a filosofia do Yoga para o Ocidente, aí na década, no século passado, 1919 aproximadamente. E hoje eu vou responder a pergunta, deixa eu me ver aqui, da Silvia. Ela traz uma questão bem interessante, que é o seguinte, minha dúvida é se ego, subconsciente, criança interior é a mesma coisa ou não? Se não é a mesma coisa, gostaria de entender um pouco sobre a criança interior. Bacana, Silvia. Então veja bem, o que é o ego, né? O ego, ele tem a ver com as memórias que nós registramos a partir de todas as nossas experiências, tá certo? Então o que é que acontece? Já no útero da mãe, nós estamos nos nutrindo a partir da nutrição da nossa mãe, seja essa nutrição no campo do alimento físico, propriamente dito, seja no campo do alimento emocional, tá? Hoje a ciência mostra isso, que as variações epigenéticas, ou seja, aquilo que influencia a manifestação da nossa genética, ela vem exatamente do ambiente externo à célula. E esse ambiente externo à célula, ele está associado exatamente àquilo que a gente come, que a gente bebe, que a gente pensa, que a gente sente. Então tudo que sua mãe estiver vivendo, essa experiência, você já no útero está modificando ali, estruturando a sua genética para que você chegue no mundo, né? De uma forma, aí está numa determinada, interagindo de uma forma harmônica com o ambiente que você está. Seja um ambiente que não seja bom, digamos que sua mãe possa estar vivendo uma situação difícil, sua família, então você vai estar se preparando para aquela situação, seja uma situação de estresse, por exemplo, ou seja uma situação maravilhosa. Então a sua genética já se prepara para aquele ambiente, tá certo? À medida que você vai tendo as suas experiências no dia a dia, digamos assim, se você é de uma família religiosa, seja cristã, seja budista, seja de que religião, então você vai estruturando aquela forma de ver o mundo, né? Você vai estruturando a partir dos hábitos da sua família, a escola que você estuda, a educação que você está tendo, você vai estruturando ali uma forma de ver o mundo e também uma forma de ser aceito no mundo, né? De ser aceita no mundo. Então dessa maneira, que tudo que você vivencia está lá no seu cérebro, está estruturando memórias, tá? Essas memórias, elas vão exatamente, vão estar por trás das ações que você tem no mundo e também os resultados que você vai obtendo têm a ver com exatamente a estruturação dessas memórias que vão fortalecer as suas crenças em cima do que você faz ou que você deixa de fazer. Então esse ego, na verdade, ele está associado ao que a gente chama também a sua personalidade, né? Então nós criamos hábitos, nós criamos, a partir de um determinado comportamento, a gente estrutura um determinado tipo de humor, se esse humor demora mais tempo, a gente estrutura um temperamento e aí estrutura crenças, estrutura uma personalidade, tá? Então esse ego é essa persona, tá? Essa persona é uma criação em função das experiências que você viveu, tá certo? Por outro lado, o subconsciente é exatamente onde essas memórias residem, tá? Então o que acontece? Todas essas experiências estão registradas nas suas redes neurais e elas, à medida que você repete, repete aquela forma de agir, aquela forma de fazer escolhas similares em função dos seus hábitos, em função das suas mesmas experiências, você vai estruturando, né? Uma química no corpo também a partir da informação das suas redes nervosas, das suas redes neurais, das suas células nervosas. E aí o seu corpo passa a comandar aquilo que você pensa, porque você é de tanto repetir aquilo ali, né? É como se você instalasse aquela memória no seu próprio corpo, que o seu próprio corpo vai se transformar no seu subconsciente. Hoje sabe-se também que essas memórias estão aí em regiões do cérebro, no cerebelo, enfim. O fato é que o seu corpo termina sendo esse subconsciente, ou seja, ele está ali, é como se fosse lhe defendendo de você, das novas possibilidades que você vive. Por isso que mudar um hábito não é fácil, porque você tem aquelas memórias estruturadas, você tem que estar muito determinado e determinada a mudar um hábito, porque você tem que convencer a si próprio, o seu subconsciente, o seu ego, de que você agora está em busca de um novo caminho. A questão da criança interior está associada exatamente à perspectiva de que, quando nós estamos lá no útero da mãe, nós temos ondas cerebrais predominantes, que são chamadas de ondas deltas, são ondas muito lentas. E à medida que a gente vai evoluindo, do 2 aos 7 anos, nós temos as ondas tetas. E nesse período de 2 aos 7 anos é onde nós estruturamos muito da nossa personalidade. Nós somos muito abertos às novas experiências. Nós temos uma imaginação incrível, conseguimos transformar qualquer pedaço de madeira numa brincadeira, ou seja, nós temos uma imaginação, nós somos muito suscetíveis a ver novas percepções de realidade. Nós também somos muito, nós imitamos muitos adultos, ou seja, a criança está completamente aberta ao novo, ela não faz julgamento, ela vive ali intensamente o momento, ou seja, ela está no campo da inocência, ela não está no campo do julgar se é bom ou se é errado, ela não está conectada ainda a crenças religiosas ou crenças culturais, arraigadas, ou seja, ela está liberta de todas essas amarras que a gente vai construindo e que vai estruturando o nosso ego, entendeu? Então, essa criança interior está aqui, dentro de todos nós. Então, a perspectiva desse trabalho que a gente faz é que a gente pode se conectar sempre a essa criança interior. Do ponto de vista quântico, conectar a criança interior é a gente acessar o campo de infinitas possibilidades, é a gente viver no aqui e no agora, é viver no presente, ou seja, é se libertar de qualquer tipo de preconceito, é se libertar do julgamento, ou seja, é a gente procurar olhar cada ser humano dentro do campo de infinitas possibilidades, ou seja, procurar enxergar o ser humano olhando por trás da máscara, por trás da persona que foi criada, ali tem uma criança interior, ali tem um ser, digamos assim, com potencialidade gigantesca, com talentos gigantescos, muitas vezes não descobriu ainda ou não está preparado para expor os seus talentos, ou tem medo, ou tem vergonha de expor os seus talentos, entende? Então, é essa a perspectiva. A criança interior é exatamente esse arsenal de possibilidades que nos traz a esse campo do não julgamento, da abertura para o novo, dessas possibilidades da gente sair daquilo que já está registrado, codificado e a gente criar novas possibilidades a partir de acessar o nosso potencial humano. São 100 bilhões de neurônios, tantos, outros mais bilhões de genes que nós podemos dar comandos conscientes para que a nossa genética se expresse de uma maneira favorável. Então, é isso aí. É isso aí. Eu espero que você tenha entendido essa diferença entre a criança interior, entre o ego e o subconsciente e que você entenda que as suas ações agora, elas estão gerando memória, que podem gerar um novo subconsciente no futuro e que você possa se conectar, criar novas memórias que possibilitem você se conectar mais facilmente à sua criança interior, tá bom? Então, espero que você tenha gostado. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que possam se interessar por essa temática. Então, aproveite e assine aí o nosso canal no YouTube para você receber uma vez por semana um vídeo com conteúdos gratuitos e também com conteúdos relevantes. E também nos acompanhe nas mídias sociais, no Instagram, no Facebook. Será um prazer compartilhar esses conhecimentos com vocês. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, faz a pergunta aí mesmo no YouTube ou manda para o nosso e-mail, oolace.saudequantum.com, oolace.saudequantum.com, que será um prazer, quem sabe, na próxima edição, responder a tua pergunta. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.